O debate sobre o plano de carreira do Magistério Catarinense continuará em pauta na Assembleia Legislativa. A comissão mista que discute o tema aprovou a prorrogação dos trabalhos até o dia 9 de setembro de 2021. Ao todo, o colegiado realizou três reuniões desde o dia 11 de julho. Nos encontros foram ouvidos governos do Estado, entidades representativas, tribunal de contas e profissionais da educação. Com base no que foi apresentado e constatado, a presidente da comissão mista, a deputada Luciane Carminati, e o relator, o deputado doutor Vicente Caro Prezo, se reuniram com o governo e apresentaram um compilado de informações. Com base na discussão que já foi apresentada nas reuniões anteriores, recuperando, tivemos a primeira reunião com a presença do secretário da administração, Tasca, do secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro, também com a presença do chefe da Casa Civil. Naquela ocasião, foi discorrido sobre a remuneração da PEC aprovada na semana passada e sobre o compromisso que o governo tem que assumiu publicamente em termos de carreira do magistério. O deputado doutor Vicente Caro Prezo reiterou que, apesar da aprovação da PEC da remuneração mínima dos professores ter sido positiva, ainda é necessário discutir o tema. Nós estamos fazendo uma política, é lógico, de pressão, uma política de conversa com o governo, uma política que pode trazer uma perspectiva, como a deputada Luciane Carminati falou, uma perspectiva às pessoas na inatividade e, principalmente, aos profissionais graduados da educação. Parte deles foram contemplados com a PEC aprovada recentemente, estipulando um mínimo remuneratório de R$ 5 mil, mas isso, além de causar uma surpresa para todos nós, até certo ponto foi bom e contemplou uma percentagem importante, mas deixou a descoberta outra. E essa, justamente, é a nossa preocupação. A comissão mista aguarda agora uma resposta do governo, que solicitou um prazo para realizar cálculos e apresentar uma contraproposta aos deputados. Dentre as reivindicações do colegiado estão a criação de seis níveis de carreira do professor, o aumento do valor do vale alimentação e a realização de um concurso público. Eu tenho destacado, Vicente, quando a gente escuta dos professores, eu estou aqui há 15 anos na escola, não vou receber nada, eu tenho dito, o nosso foco, desde o início do ano, foi a carreira do magistério. No meio, atravessou essa PEC da remuneração, agora está resolvido, mas o nosso foco é o plano de cargos e carreira. E eu espero, sinceramente, que o governo não deixe para mandar o plano de cargos e carreira do magistério, junto com todos os outros ou depois dos demais setores, porque a gente sabe que o governo também está discutindo. Nós precisamos que o governo enxergue o magistério na sua totalidade.